Olá, meus amigos, tudo bem? Saudades aí de gravar vídeos com vocês. Vamos iniciar um novo desenvolvimento, dessa vez bastante diferente do primeiro, né? Hoje dia 12, né? Véspera do Dia dos Pais, chovendo muito em Curitiba, muito frio. Então nós vamos dar seguimento aí, e iniciar o desenvolvimento de um controlador GSM. Aí, acendei a luz. Controlador GSM, né? É uma ideia que eu tenho. Eu já trabalhei com alguns desses módulos GSM, são muito bacanas, tá? Então... Nós vamos fazer um sisteminha, que você envia uma mensagem de texto para o módulo, né? E você pode ligar, desligar cargas, e receber o feedback também via GSM. É bem bacana isso aí. Aqui estão alguns dos componentes preliminares que nós vamos usar. Algumas coisas que eu já tenho aqui na minha eletrônica, né? E vamos usar um processador bem baratinho, que é o 16F648. Vamos dar uma olhadinha no data sheet dele? O 16F648, ele é um irmão do famoso 16F628, né? De 8 bits, tá? Que está a pinagem do cara. A diferença maior é que ele tem uma memória flash de 4096. Que eu torço bastante que dê para fazer toda a nossa implementação. Quando você trabalha com esse tipo de desenvolvimento, você utiliza muita matriz de string, muita. E isso consome uma memória bem alta. Além do fato de que nós vamos colocar também um displayzinho OLED, que é muito legalzinho. Eu tenho aqui alguns, tá? Esse aqui, eu já tenho há bastante tempo. Há muito tempo que ele... Acho que nunca nem foi ligado isso aqui. E ele trabalha com o protocolo I2C, tá? Um componente bem baratinho. Você compra no Aliexpress, existem vários modelinhos, né? Embora eles sejam diferentes, em tamanho. Certo? Tem uns que tem uma barrinha aqui de uma cor. Enfim, tem uma infinidade de modelos, né? Nós vamos chegar nele aí, algumas aulas para frente. Certo? O que nós vamos nos ater agora é apresentar para vocês os componentes principais que nós vamos usar, né? Como processador. E os módulos GPRS, né? Tem aqui dois modelos. Eu vou apresentar para vocês logo depois da vinheta. Tá ok, meus amigos? Então, peço que vocês deem o like. É muito importante a contribuição de vocês. Não custa nada. Clica lá no gostei. E, se possível, se inscrever no canal. É muito bacana. É muito importante para a gente. Tá certo? E a gente retorna já já depois da vinheta. Até depois. Muito bem, pessoal. Eu tenho aqui, eu já trabalhei com esses dois módulos, tá? Esse aqui é o mais simples deles. Tá? É o módulo... Módulo... É... SIM 800, tá? Ele já é um módulozinho pronto. Também muito baratinho. Certo? E ele trabalha com o protocolo RS-232. Infelizmente, né? Poderia ser também I2C. Nós usaríamos somente um canal de comunicação. Isso aqui, pessoal, é um... É um... É um... Deixa eu ver se eu consigo focar melhor um pouquinho aqui pra vocês, né? Aqui em Curitiba tá chovendo muito, muito frio. Eu acho que a câmera tá de extremo mau humor hoje. Mas a gente vai assim mesmo. Isso aqui, pessoal, é... Na verdade, aqui entra o cartãozinho da operadora que vocês escolherem, né? Ou TIM, ou Vivo, ou Claro, tanto faz. Ele entra aqui, o cartão GSM. Na verdade, é um celular completo. Completo. É possível você fazer até ligação e receber ligação por ele. É só fazer as devidas conexões aqui. É lógico que isso é um módulo de desenvolvimento já pronto, né? É possível também você adquirir só o chip SIM 800, né? E fazer o seu desenvolvimento próprio. Acho que uma plaquinha já vem pronta com todas as conexões. Vem até uma anteninha, né? Essa anteninha vem com ele, acompanha. Tá? Uma anteninha GSM. Mas existem outros modelos de antena. Por exemplo, esse aqui que é flexível. Eu acho muito legal. Você destaca aqui e cola no seu desenvolvimento, tá vendo? Também é uma antena GSM que pode ser usada. Então, esse aqui é um módulo bem simples, tá? É o mais simples de todos. Perfeito? Acho que funciona muito bem. Eu fiz muito desenvolvimento com esse módulo aqui. Conheço bem esse cara. Ele tem umas coisinhas enjoadas, mas a gente contorna. À medida que o desenvolvimento for chegar nele, né? Aí a gente vai passar o passo a passo pra vocês. E existe esse outro módulo também. Que ele é um pouco mais caro, né? Vejam que ele tem duas antenas, né? Uma GSM. E uma já de GPS. Como esse módulo, que é o SIM-808, né? É possível você fazer um rastreador GPS completo, tá? Completo. Ele já vem com um regulador integrado, que é um dos problemas desse módulo, tá? Na hora que ele vai fazer a transmissão de dados, o SIM-800, eu me refiro, né? Existe o Burst, né? Que é a... Ele inicia a portadora de transferência do celular, né? Ele demanda uma corrente muito alta. Então, se a fonte não for bem dimensionada, ele começa a dar problema de erro. Isso é bem chato, não é? No SIM-800. Mas como eu já enfrentei esse problema, eu acredito que eu vá conseguir desenvolver com ele aí sem muitos problemas, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o computador. Como todo o desenvolvimento que eu faço, né? Nós já estamos entrando no segundo. Deixa eu virar essa câmera um pouquinho para mim aqui, senão ela vai ficar fora do quadro aí. Eu criei a mesma estrutura de pastas do outro desenvolvendo o relógio, que vocês já acompanharam, né? Eu fiz um... um esqueminha, assim, básico, do que nós vamos fazer hoje, né? Está aqui o processador. 16F648. Eu liguei um LED... Aliás, vou ligar, que eu nem botei na placa ainda, né? No nosso protoboard. Aqui a configuração básica, né? Do pino de reset. O master clear, né? A alimentação, GND mais 5. Nosso famoso capacitor de desacoplamento, que tem que ter. Isso é muito importante. Eu joguei um resistorzinho de 4K7 e um LED. Só para que nós façamos ele piscar aqui. Uma vez que ele esteja piscando, nós vamos ter certeza que toda a nossa... toda a nossa implementação aqui no processador está correta, e isso é muito importante. Ok? Deixa eu ver se eu melhoro aqui para vocês, que nós vamos usar isso aqui agora. que sim... puxar para cá também é mais fácil. Opa, é o contrário. Tudo na câmera fica ao contrário, né? Opa! Desculpa aí, pessoal. Eu devia ter feito isso antes, né? Falha grave do apresentador. Muito bem. Voltando aqui, eu já fiz também lá na paixinha de software. O nosso software inicial, né? Que é o mais basicão de todos. Certo? Não sei se sobrou uma porta aqui para me ligar o PIC Kit 3. Deixa eu ver se eu consigo aqui, nessa aqui do lado do meu microfone, apertado. Vou trocar o meu mouse então. Problemas de quem grava ao vivo, né, pessoal? A gente não consegue... prever todas as variáveis. Eu vou acertar isso aqui, pessoal, e volto já já, tá bom? Só um minutinho. Voltando então, pessoal. Desculpa aí a... A falha técnica, né? Mas é assim mesmo. Meu standzinho aqui é muito simples. Vamos lá abrir. Vamos voltar aqui para o computador. Vou abrir o softwarezinho aqui, básico, que eu fiz, né? Já conectei o meu PIC Kit 3. Já está conectado. É o mesmo processinho, tá, pessoal? Aquele conector de seis pinos. Eu deixo o MasterClear sempre de um lado, né? O MasterClear, eu já sei onde ele fica. Eu vou conectar já. Conectado. Já foi detectado ali, ó. Device ID, revision, está certinho. Então, nós estamos prontos para gravar. Certo? O que é que esse softwarezinho aqui faz? Absolutamente nada, né? Só a configuração base. Eu estou chamando aqui o 16F648, os nossos fuses, né? É, oscilador interno e IOU no pino 5. O pino 4, né? O pino 4 é o MasterClear VPP. Estou dizendo que eu só não estou usando o MasterClear. Porém, vamos lá. Não estou usando o HotDog. Não estou protegendo a memória ROM. Brownout está ligado, né? Brownout, vocês lembram, se a tensão da fonte cair a menos de 4.2 volts, ele reseta. E eu estou usando o MasterClear. Já vou explicar. É, não estou protegendo o código nenhum. Power Up Timer, muito importante, né? Uma vez que ele... O chip é alimentado. Deixa essa câmera mais para perto aqui, pessoal. Uma vez que o chip é alimentado, ele dá um intervalozinho de tempo até que todas as tensões estejam adequadamente reguladas, e aí começa a funcionar. E o NoLVP, NoLVP, né? Que é, não estou fazendo programação com baixa tensão. Então, eu estou dizendo aqui que eu estou usando oscilador interno e pino IOU no pino 4. Mas, na verdade, eu estou usando o MasterClear. Se eu colocar aqui NoMasterClear, esse é um... O pino MasterClear, né? Em todo o desenvolvimento que eu faço. Vamos voltar lá. Todos os desenvolvimentos, eu dedico esse pino exclusivamente, esse pino aqui no caso, né? MasterClear VPP. Exclusivamente a programação. Atenção de programação. Não uso ele para mais nada. Exclusivamente. Todos. Todos os desenvolvimentos, tá? Mas eu posso usar o pino ARA5 como entrada somente. Ele nunca vai ser saída. Isso é uma questão aí interna do chip, tá? Então, se eu colocar NoMasterClear, eu vou deixar para vocês verem, eu vou compilar e vou tentar gravar no PicKit 3. Trazer ele para cá para vocês poderem ver. Eu só posiciono ele melhor aqui. Podia ficar aí e me ajudar um pouco. Não sei se ele vai ficar, não. Aí. Toda vez que eu mando gravar com... Nesse chip, né? Nesse chip. É uma característica desse chip. Com o oscilador interno e eu deixo o pino RA5 lá como entrada, ele dá um probleminha na gravação. Eu vou compilar esse código e vou tentar gravar. Tá vendo? Aparece esse aviso aqui, ó. Toda vez. PicKit 3 não suporta programar esse chip, né? Com o oscilador interno e MasterClear interno. Então, tudo bem. Ele grava igual. Vai lá, vai gravar. Ó, gravou. Mas ele fica dando esse aviso chato pra caramba, tá? Toda vez que você grava. Então, eu vou tirar aqui porque pra nós tanto faz. Eu já deixei aqui um registorzinho de pull-up, né? No MasterClear, VPP. Então, ele tá sempre fora do reset. Perfeito? E nós vamos implementar aqui esse circuitinho, ó. Só pra gente testar e verificar que todas as conexões aqui estão corretas. Eu vou botar um resistorzinho de 4K7 aqui para o GND. Pegar já esse pino aqui que o LED já entra nele. Tá? E nós vamos juntos aqui fazer esse código. Entrou? Não entrou? Só pra que a gente possa comprovar que o nosso chip está funcionando adequadamente. Aqui, ó. Entrou. Aí. o resistor está conectado. Agora eu peguei um LED aqui qualquer, né? O pino mais comprido é sempre o anodo. Então, eu vou jogar aqui. Veja que ele não está fazendo nada, né? Vou voltar aqui no software. Vamos escrever agora. Então, eu programei o clock de 4 MHz interno porque esse chip tem um oscilador interno, né? Então, você não precisa de cristal, capacitor, essas coisas. Declarei as portas, né? Port A e Port B. Port A e Port B. Ó, você tem Port A, A1, A2, A3, A4, A5 e B. B0, B1, B2. Não tem pode ser nesse tipo. É muito simplesinho, né? Disse que eu não estou usando comparadores. Configurei o RTCC, né? O timer 0 dessa forma. Dividido por 256 interno. O timer 1 por enquanto está desabilitado. O timer 2 está desabilitado. Configurei o Tris A e o Tris B todos como entrada. Ou seja, estou dizendo que todos os pinos são entrada. Não tem nenhum pino de saída, né? Isso é regra se você não está usando um pino para nada, você tem que... Deve, né? Não é que tem. Deve configurá-lo sempre como entrada porque um acidental em Tóquio ou um curto-circuito de mais 5 ou alguma coisa assim hoje em dia você não queima o chip. Desabilitei todos os pull-ups, né? Resistor de pull-ups internos do Port B. Deu um delay de 300 que eu vou passar para 500. E vamos escrever um código aqui para fazer esse esse LED piscar, né? Então vamos lá. Vamos começar assim, ó. Output Low Pin Vamos escolher um pino aí, né? Eu já escolhi, na verdade, um pino 9. O que é pino 9? Vamos ver lá. Pino 9. É o RB3. Está vendo aqui, ó? Então vamos fazer esse pino oscilar aí. Então, pin B3. Então, output All Output Output Low Pin B3 Eu dou um delay milissegundos Vou botar aqui 500 milissegundos Meio segundo Certo? Output High Pin B3 Volta E dou Faltou um L, né? E dou de novo um delay milissegundos 500 Então ele vai fazer o pino ficar baixo O LED vai estar apagado Dou um delay de meio segundo Boto ele alto Pino vai acender Dou um delay de meio segundo E volto para isso aqui Vamos copilar ver se está certo, pessoal. Compilou Vamos lá Vou gravar PicKit 3 já entrou em ação Pronto Está vendo aí? Piscando a cada meio segundo Vou botar um segundo aqui Mil mili Mil mili, né? Mil mili Compilei Gravei Observe que não dá mais aquele aviso do PicKit 3 Sumiu, né? Piscando agora em um segundo Vou botar 100 milissegundos para piscar bem rapidinho Compilei Mandei Gravou Piscando em 100 milissegundos Ok, pessoal? Então isso aí é a base do nosso desenvolvimento, tá? Vai ser um desenvolvimento bem bacana Temos vários desafios aí Um deles Cada operadora nesse país tem um protocolo diferente, né? Então nós vamos analisar isso aí juntos Nós vamos na verdade escutar a comunicação RS232 Nós vamos ver o que eles estão conversando Eu tenho um analisador lógico Posso colocar aqui para vocês verem os dois conversando Inclusive o analisador lógico me permite analisar tanto o RX como o TX E eu tenho um conversorzinho RS232 USB também que é bem legal Então você consegue através de programinhas que ficam lendo a porta, né? Você consegue ver bem certinho o que você está fazendo e os dois se comunicando e efetivamente conversando Tá bom? Voltando aqui para o computador Vou passar essa câmera para cá de novo Eu quero mostrar para vocês aqui só para a gente finalizar Eu ainda tenho mais 18 minutos aqui nessa câmera O primeiro data sheet do LCD que nós vamos usar Mas isso nós vamos ver mais na frente É bem parecido com o que a gente já fez lá naquele LCD do desenvolvimento do rádio Só que ele é um display monocromático Ele é bem menor Então permite que nós usemos utilizemos um CI com um clock de 4 MHz porque é muito pequenininho Então ele é bem rápido não fica aquela latência grande para preenchimento de de tela do LCD Isso a gente vai ver no momento oportuno E eu queria mostrar ainda para vocês aqui o data sheet do módulo SIM 800 ou do chip SIM 800 É relativamente extenso tem 73 páginas Ele mostra como é que funciona tudo relativamente complexo E o principal aqui que eu queria mostrar para vocês é como que nós vamos nos comunicar com esse cara Esse cara utiliza um protocolo chamado AT ou Comandos AT Foi desenvolvido isso aí especificamente para comunicação entre modems o famoso AT Command Então por exemplo é muito extenso você veja ali tem 315 páginas esse esse manual de comandos AT Então por exemplo eu vou tentar me ater mais ao que nós vamos fazer vou tentar mostrar para vocês agora como é que eu mando uma mensagem de texto através dele né deixa eu ver aqui se eu acho send SMS aqui ó send SMS tá vendo para que eu mande uma mensagem eu começo com esse comando vocês vão ver isso claro bem devagarzinho né AT mais CMGS e aí vem uma série de informações como o número né que é o endereço que eu vou mandar aí depois vem eu não sei se ele dá exemplo aqui se ele dá um exemplo não dá não dá infelizmente não dá o número né o número você tem que pegar na string que você recebe por exemplo eu vou mandar uma mensagem para ele é como se fosse um contato telefônico né eu tenho um número ali nós vamos ter uma senha por exemplo uma senha de quatro dígitos né vamos dizer que a senha seja um dois três quatro então nada que não tiver essa senha um dois três quatro ou qualquer uma que vocês possam escolher vai ter uma função para vocês mudarem isso via SMS observe que os seus os celulares dos senhores todos recebem várias propagandas e várias coisas de enfim uma infinidade de propagandas e perturbações que né então para que nós evitemos que a cada SMS recebido ele devolva a resposta nós vamos criar uma senha né então se naquela mensagem não tiver aquela determinada aquele determinado conjunto de caracteres ele simplesmente ignora e não faz nada né isso nós vamos implementar também então você vai poder dar um comando lá nós vamos chegar eu não bolei ainda né só tem a ideia macro na cabeça né só as condições de contorno por exemplo eu quero ligar um relé então o relé um on né então bota a senha por exemplo um dois três quatro é rel um on ele vai lá liga o relé e me devolve o status né como eu também posso ver o status né eu mando pra ele assim a senha e o comando status ele me devolve o relé um tá ligado o relé dois tá ligado o relé três tá desligado o relé quatro tá desligado podemos inserir também uma temperatura né que ele devolva um valor de uma temperatura junto dessa mensagem ou seja é bem bacana tá e nós vamos fazer isso como fizemos no primeiro desenvolvimento passo a passo existe uma infinidade de bibliotecas de arduino e um monte de coisa eu particularmente acho uma confusão danada aquilo ali é um código que não é estruturado você não sabe bem o que está fazendo principalmente as pessoas que estão iniciando né isso é uma coisa que eu não gosto no arduino eu gosto eu gosto de um código muito bem estruturado e muito coeso e muito claro né então da mesma maneira nós vamos desenvolver passo a passo isso daí ok meus amigos a próxima aula eu vou estar implementado toda a rotina rotina e a telinha do display lcd eu vou procurar fazer antes todo o desenvolvimento de código para que a gente ganhe tempo tá certo então eu só vou dar uma passada rápida no que foi feito e na implementação e na implementação que foi feita e dessa forma vocês tem sempre lá todos os códigos todos os códigos todos os arquivos fica fácil para vocês acompanharem o que efetivamente eu estou fazendo perfeito meus amigos então muito bom aí iniciar um novo desenvolvimento eu estava com saudade já de gravar mas a minha vida profissional está muito corrida né eu trabalho com energia com linha de transmissão então sempre que vai chegando próximo de final de ano as coisas começam a ficar mais complexas nesse setor já começa a não poder mais ligar a linha não começa isso não começa então as coisas vão ficar meio críticas mas na medida do possível eu gosto muito de fazer isso aqui de fazer esses vídeos para vocês então a gente vai tocar esse desenvolvimento ok meus amigos um grande abraço não esqueçam de dar o like e de preferência se inscrever no nosso canal nós precisamos que vocês façam isso nos ajudem e nos apoiem um grande abraço vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma